Olá, olá! Terceiro dia da maratona de lives da Agência Lupe e Redes Cordiais. Tô esperando vocês chegarem pra gente começar o nosso papo. Hoje, né, terceiro dia da maratona de lives com um convidado super especial. A gente tá, né, desde segunda-feira. Segunda-feira falamos com a Patrícia Campos Melo sobre desinformação, né, fake news e jornalismo. Ontem, Clara Becker conversou com o Rodrigo França sobre racismo e desinformação. E hoje, terceiro dia da nossa maratona de lives, vamos conversar com o Pedro Tourinho sobre desinformação e crise. O Pedro já até chegou aqui. Desinformação e crise de imagem, desinformação e reputação, desinformação e comunicação. É um super prazer receber o Pedro aqui com a gente. Pedro, já pode mandar aí o convite pra gente já começar. Gente, vai chegando. Vamos chegando. Oi, oi! Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Ah, prazer. Prazer ter você aqui com a gente na nossa maratona de lives. Estava falando do pessoal, terceiro dia de maratona, né? Estamos desde segunda-feira falando sobre vários aspectos da desinformação. E acho que hoje a gente entra numa seara super interessante, né? Que é crise de imagem, reputação, bem bacana. Estou super animada com o nosso papo. Pessoal, vai mandando perguntas. A ideia é que seja bem informal. Então, por favor, o Pedro está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. E eu acho que um ponto importante, Pedro, que eu queria que a gente começasse falando é exatamente sobre essa ideia que todo mundo acha que... Ah, não. Só quem precisa pensar em imagem, né? É quem é muito famoso, quem tem milhões de seguidores. E Pedro escreveu um livro que eu super recomendo. Eu, eu mesmo e minha selfie. O nome não poderia ser melhor aí. Olha aí a capa. Olha aqui. Olha ele aí. E eu acho que o nome não poderia ser melhor para o momento que a gente está vivendo. E também para desconstruir essa ideia de que só quem precisa pensar em imagem, só quem precisa pensar em reputação é quem é muito famoso, quem tem muitos seguidores. Conta um pouquinho para a gente, para a gente começar o nosso papo. Como é que veio a ideia do livro? De onde partiu essa ideia? Você tem uma longa experiência com comunicação. Mas por que colocar isso no papel? E o que que... Um pouco dessa reflexão que você traz no livro. De que não é só famoso, lideranças, autoridades que precisam pensar em comunicação, precisam pensar em imagem. Sim. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E esse livro surgiu fechando um ciclo meu de trabalho um pouco. Eu comecei a trabalhar com imagem de personalidades, com gestão de carreiras, há muito tempo. Eu lembro que, sei lá, eu instalei o Twitter na conta do Bruno Galhaço, da maioria das pessoas da época. porque eu sempre achei que a rede social fosse criar um canal muito grande, muito importante, para que personalidades pudessem ter contato direto com o público. Naquele tempo, as pessoas não tinham contato direto com o público. E acabou que eu fui entrando nesse mundo de cuidar da imagem, de administrar essas situações, ao passo que as redes sociais vinham crescendo. E fui me especializando realmente nessa gestão de imagem, na gestão de carreira e em gestão de crise. Acabei que eu administrei algumas das crises mais importantes. Eu estive próximo de uma das crises, das crises mais relevantes. Então, eu adquiri um conhecimento dessa área muito grande, que eu tive uma vontade de compartilhar. A Companhia das Leitas me procurou, na verdade, para fazer um livro nessa linha desse assunto. E aí eu fui afunilando e tornou-se super relevante, porque, como você estava dizendo mesmo, hoje qualquer pessoa está sujeita a uma crise de imagem. Há uma crise no ambiente digital, assim, não é nenhuma questão, às vezes, de imagem, mas há uma crise de comunicação no ambiente digital. Seja uma pessoa que tem... Seja uma crise porque mandou uma foto errada no grupo de WhatsApp da família, uma discussão no grupo de WhatsApp das mães do colégio, uma notícia, um boato que se espalha na escola, bullying, um entendimento de como as notícias, as fake news, chegam até nós, como lidar com elas, como lidar com haters. Eu estava acompanhando até um fenômeno novo, que são esses, alguns Instagrams de subcelebridades, que eles se auto-intitulam subcelebrities, que fazem cobertura no estilo de celebridade de pequenas cidades do interior do Brasil, fora do eixo, e que com os seus influenciadores locais. Então, assim, isso tornou-se muito urgente, como lidar com isso. E, na verdade, quando você trata de uma questão de uma grande celebridade ou de uma pessoa que tem uma vida comum, a gente está sujeito ao mesmo tipo de exposição, ao mesmo tipo de problema, e, às vezes, ao mesmo tamanho de exposição, porque você pode virar um meme em dois segundos, se você atrasou para chegar na prova do Enem, você se transforma num meme, às vezes, e como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai administrar essa questão? Então, enfim, é uma loucura, porque todo mundo realmente pode ter seus 15 minutos de fama, e isso pode trazer muitos problemas. E muitas vantagens também. O famoso médico que tem uma credibilidade maior vai ganhar mais, a vendedora de loja que consegue trabalhar no ambiente online vai vender mais, o advogado que tiver uma influência, que tiver seu posicionamento maior, tem mais credibilidade, vai fechar mais serviços. Então, assim, lidar com a fama e com a relevância é uma questão do nosso tempo, e com tudo que vem de negativo com isso. Olha, a gente já está recebendo um monte de perguntas, mas eu quero aproveitar... O Guilherme fez uma pergunta aqui, né? O Gui já fez uma pergunta, a Mãe Impossível já fez uma pergunta sobre filhos, exposição de crianças, a gente já vai caminhar para esse lugar, mas eu queria aproveitar esse gancho que você falou de qualquer um pode virar famoso, para a gente comentar aqui alguns casos recentes. Hoje, por exemplo, estava lendo uma matéria na Folha contando o caso de uma advogada que acabou ficando famosa nos grupos de WhatsApp, Dubai, porque estava caminhando nu, um vizinho tirou foto, e ela falando um pouco dessa exposição, porque ela não pediu aquela exposição, ela estava dentro da casa dela. Recentemente teve um outro caso, uma menina também, acho que era uma funcionária de uma empresa grande, acabou sendo demitida, uma empresa de cosméticos acabou sendo demitida, porque também teve uma exposição negativa na mídia. Teve o caso do entregador de Rappi, que ficou famoso por um caso muito triste, mas acabou ganhando milhões de seguidores. Então, como é que... Acho que tem alguém que está preparado, Pedro, para de repente ficar muito famoso, mesmo quem já é muito famoso quando se envolve num escândalo. A gente está preparado para, de repente, esse caso do entregador, é um caso que teve uma repercussão nacional, ganhou milhões de seguidores, mas também veio muita coisa boa. No caso dessa outra menina da empresa de cosméticos, acabou sendo demitida. Tem alguma forma da gente se preparar para essa overdose de exposição? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender que a internet não é como o ar. Não é uma coisa como a água, não é um recurso que vem de uma forma que você não sente, embora ela até queira fazer, as plataformas queiram fazer com que você sinta e seja uma coisa mais suave, imperceptível na sua rotina. Mas a internet é um mecanismo muito sofisticado que trabalha com engajamento, com monetização de engajamento. Ou seja, as plataformas são desenhadas e elas são construídas para estimular que o engajamento aconteça, independente de qual seja o assunto. Agora está tendo uma preocupação para segurar engajamento de acordo com o tema, mas quando você vai para plataformas fechadas, como o WhatsApp, é impossível, porque não tem como saber qual é o assunto. Você pode identificar um arquivo, mas você não identifica qual é o texto. No caso das redes abertas, não. Então, o engajamento tem um preço, ele tem uma proposta, tem um objetivo. Então, a gente não pode navegar na rede como se fosse um confessionário, como se fosse a mesa dos amigos em casa, ou num bar que você está bebendo e fala uma besteira. Não é isso, é pelo contrário, porque quando você fala qualquer coisa, aquele texto é indexado numa palavra-chave que vai cair numa rede, uma corrente de algoritmos que pode colocar aquela sua frase como um dos assuntos mais falados no Brasil. Seja por um bom motivo, como a gente tem vários bons exemplos, seja por péssimos motivos. Então, assim, é importante a gente saber onde está pisando, como esse mecanismo funciona para poder estar preparado para as consequências. E muita gente vai preferir não navegar nesse mato, eventualmente, ou vai preferir fazer uma editoria própria do que eu posso falar na rede, do que eu não posso, o que eu vou mostrar, o que eu prefiro não mostrar. Porque isso é uma sabedoria que a gente tem que ter hoje para poder lidar com um ambiente, um campo minado, um ambiente extremamente hostil, mas que também tem muitas potencialidades. Então, como você lidar com as potencialidades de ter engajamento? É como você vai lidar também com as armadilhas de você estar num ambiente em que uma vírgula, uma imagem, uma foto tirada de um jeito diferente, uma notícia falsa com seu nome, uma palavra fora de contexto, um deepfake, uma imagem feita com a sua imagem, mas que não é você de verdade. Tudo isso vira uma questão. E, na maioria das vezes, a verdade, o fato em si, no momento do turbilhão, do algoritmo, é completamente irrelevante. Então, você sabe que você não fez aquilo, mas você, naquele momento, você tem que lidar considerando uma maré de algoritmo que está contra. E como é que você faz isso? A gente fala muito isso aqui no Redes, que a rede funciona no barulho. E o barulho não importa se o barulho é positivo. Ela não funciona no silêncio. O silêncio é péssimo para a rede social. Aqui, muitas perguntas. Gente, eu estou anotando tudo aqui. Já temos muitas perguntas. Não quero deixar ninguém sem resposta aqui. Mas uma das perguntas acho que casa muito com isso. Que a gente está falando desse barulho. e desse preparo. Alguém perguntou aqui para a gente se é mais fácil virar você virar um famoso espontaneamente na rede social ou você se preparar para virar famoso na rede social. E você fala muito no livro uma coisa que eu achei super interessante que a gente discute muito no Redes até porque a gente tem esse trabalho com alguns influenciadores de promover uma reflexão sobre a influência responsável nas redes sociais. Você fala muito que a influência tem que vir de algum lugar. você não pode decidir virar um influenciador. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse olhar para a influência e para esse novo mercado de influenciadores. Eu acho que chegou a um ponto como a gente está vivendo essa transformação da mídia as pessoas não entendiam muito como lidar e muita gente acreditava e acredita que ser influenciador é uma profissão. E na prática se você vai olhar você pode até dizer que eu sou um influenciador e você pode fazer alguma coisa com isso mas não é uma profissão. É uma característica sua de ser capaz de influenciar ou de você exercer uma influência ou você ser legal a ponto ou especialista de ter uma influência. Mas não é uma profissão. Respondendo a sua pergunta eu acho que tudo que é espontâneo entre aspas é mais forte. Tudo que é verdadeiro tem um peso maior do que o que é simulado. Eu já vi várias vezes pessoas querendo repetir os passos de outras pessoas para se tornarem famosas. Como se se tornar famoso fosse um objetivo de vida e não pode ser. As pessoas tornam-se irrelevantes porque elas fizeram alguma coisa ou porque elas sabem alguma coisa ou tem uma visão de alguma coisa mas assim quando você vê alguém imitando o passo do outro pode até ter algum ganho pode até chegar em algum lugar mas é um tiro curto porque não tem a potência de ser uma coisa de verdade. você sustentar um roteiro uma máscara por muito tempo é impossível. No surgimento das redes muita gente acabou aceitando a máscara que foi colocada ali porque os algoritmos levaram você se tornar um especialista em alguma coisa. Mas na prática você não precisa você não sustenta isso. Vou dar um exemplo comigo. Eu há 10 anos minhas redes deram um boom um pouco maior porque eu cobri a morte de Michael Jackson. Eu estava em Los Angeles quando Michael Jackson morreu eu estava lá uma amiga minha jornalista falou vai para lá porque não tem ninguém lá do Brasil e eu já tinha um Twitter relativamente grande na época tinha mil seguidores que na época era grande aqui no Brasil e eu fui para lá e eu cobri para a Record para a MTV entrei ao vivo enfim fiz um certo trabalho ali como como uma pessoa que estava ali cobrindo aquela situação mas eu não sou fã do Michael Jackson em algum momento queria que eu fosse especialista de Michael Jackson eu falei não gente eu não sou eu nem gosto acho que tem várias questões aí a serem discutidas mas eu posso me posicionar como especialista em entretenimento então assim eu pego a situação que foi colocada a máscara a caixa que te colocaram e você vai não eu posso falar de entretenimento eu posso ir por aí eu estou fazendo uma pós em entretenimento aqui em Los Angeles eu estou ligado no mercado então você vai orientando um pouco os algoritmos para chegar onde você quer mas não dá para achar que isso é uma profissão nem que tenha uma fórmula porque não tem e aí você falou de uma acho que um dos temas que a gente discute que é verdade nesse universo de desinformação de fake news acho que a gente está agora então experimentando tem um número recente de uma pesquisa que mostra que 80% dos brasileiros não sabem o que é verdadeiro o que é falso como lidar com tanta desinformação com tanta vidas fake com tanta com tanto fake nesse lugar em que a gente busca a verdade em que as pessoas querem mais verdade tanto da celebridade do influenciador mas também elas esperam mais verdade na rede nessa comunicação como é que você enxerga essa busca para a verdade numa época que tem tanta desinformação é tão difícil porque são vários elementos o primeiro é você ter a consciência de qual é a sua verdade você saber você construir essa integridade na sua própria cabeça que as vezes a pessoa não tem uma pessoa que não é analisada não faz um autoconhecimento as vezes não sabe qual é a própria verdade para onde está indo então a primeira coisa é saber quem é onde está e para onde está caminhando aí você tem a sua verdade sabendo disso você tem que carregar ela como se fosse uma bandeira porque senão as pessoas te colocam em outro lugar o grande desafio para uma personalidade hoje as vezes não é nem saber qual é a própria verdade mas é conseguir tirar da frente todos os encaixes de algoritmos que querem colocar em você então você não é as vezes acontece muito isso a mídia é machista as vezes a mulher sempre vai ser a ex de alguém ou a esposa de alguém você tem que conseguir tirando ou então algum trabalho que você fez alguém que foi de chiquititas caramba as chiquititas vão acompanhar essa pessoa nas redes o resto da vida então você tem que ir tentando colocar a sua verdade para além do que o algoritmo te coloca esses rótulos e como é que as fake news afetam as vezes porque as vezes é isso as vezes nem é verdade te colocam um rótulo que é fake o que você não fez de uma pessoa que você não se relacionou como lidar então com esse rótulo fake ainda por cima as fake news eu sempre digo que surgiu infelizmente dos editores de portais online que fazem clickbait com título de manchetes assim toda a estética da fake news e hoje muitos portais e imprensa ainda se utiliza dessa técnica que é você montar um título na matéria que vai chamar mais atenção do que o texto em si então isso quando não existia tweet já era um problema você via os grandes tabloides sensacionalistas os editores de home de portais então se o negócio usava uma matéria com alguém se fazia uma entrevista gigante linda na revista estava impresso de um jeito no portal estava impresso escrito de outro aí você pergunta cara por que você mudou o título da matéria ah não porque foi o editor da home que mudou o título pra que? pra dar mais clique então assim a fake news vem de uma situação que é trazer engajamento por um propósito qualquer é uma estética que vem do sensacionalismo os títulos são sensacionalistas desde o início então a fake news vem dessa estética veio da imprensa sensacionalista tornou-se uma estética de produção de conteúdo que primeiramente os haters abraçaram porque os haters não estão preocupados com a verdade eles querem eles querem apenas ter mais engajamento o hater também é uma consequência da arquitetura das redes que eles se alimentam dos likes de outros haters então isso vira uma lógica e posteriormente de grupos políticos empresariais que usam os próprios haters como ferramenta de potencialização de notícias falsas assim como ferramentas de automação de mensagens etc que faz com que o fake news seja seja um negócio e um negócio que é muito difícil de lutar contra porque a gente não tem recurso algorítmico para brigar com o ataque de fake news no momento que aquilo está acontecendo então tudo que uma pessoa pode fazer naquele momento é ter sangue frio para não alimentar às vezes você fazer um like que num comentário que alguém fez no post sobre o assunto que estão falando de você já vira uma outra notícia e isso vai isso vai isso vai isso vai então às vezes eu sempre falo assim a gente tem que posicionar num lugar seguro e desidratar vamos deixar a crise desidratar para depois num outro contexto em um outro momento em que a maré estiver favorável ou pelo menos que não esteja contra você pode colocar essa questão tendo um pouco mais de controle sobre como isso vai crescer nas redes agora eu vou voltar para a pergunta do Guilherme Amado lá no início que é exatamente sobre os lovers e aí nessa hora é a hora de alimentar os lovers é a hora de alimentar quem gosta do seu trabalho como é que funciona essa outra essa outra linha de frente é os lovers são é o é o espelho do hater no sentido assim são as pessoas que também te apoiam a qualquer custo e que realmente eu sempre digo às vezes com busca é o cara que atravessa a rua para comprar um ingresso para ver seu show é o que compartilha as coisas legais é o que pode ficar puto com você às vezes e até reclamar e até ficar indignado com alguma coisa mas a gente sabe que vai que vai estar do lado então também muitas vezes nesse momento a gente não pode esquecer a sensação que dá quando você está numa crise dessa é que sei lá você entrou no seu prédio o porteiro sabe do problema é que você andou na rua o motorista do Uber o motorista do ônibus as pessoas sabem o que está acontecendo com você as pessoas não sabem mas a sensação é essa porque a rede te impacta só com o negativo então eu sempre digo gente sai da rede se não tem sangue frio não fica conectado porque é um problema o impacto é muito negativo e aí você tem que que tem sangue frio para lidar com essa situação e continuar alimentando quem te ama porque eles vão falar por você é muito interessante você ver nas redes que tem muito hater é muito lover como nos comentários eles mesmo se equilibram você fala uma coisa vem uma outra e fala você está errada e aí vira às vezes uma discussão quilométrica de comentários dos seus fãs e haters se o sistema se equilibrando né mas hater acaba sendo sempre mais chato né porque você fica você desmentir uma notícia falsa é muito difícil hoje em dia por que você acha que está tão difícil por esse ambiente não só tecnológico dos algoritmos mas também pelo ambiente polarizado que a gente está vivendo você acha que tudo isso acaba impactando nesse desmentido claro que tem né os dados aí já mostram né uma notícia verdadeira leva seis vezes o mesmo tempo para chegar no mesmo lugar na notícia falsa mas você acha que é esse esgarçamento dos nossos laços também né de confiança também afetam o desmentir uma notícia falsa a polarização faz com que tenha dois lados que não que a que a veracidade da notícia não importa os fatos são usados apenas para justificar um ponto então o desemprego no Brasil uma taxa vai ser usada para a taxa que se for 55% das pessoas estão passando por uma crise sei lá financeira isso vai ser usado essa estatística vai ser usada para uma coisa para um lado e para uma coisa do outro é só você mudar o título então assim como esse caso agora do Bolsonaro 47% das pessoas aprovam sei lá cresceu aprovação mas outra forma de chamada seria 57% das pessoas sei lá 50 e tantos por cento são contra mais da metade então você pode mudar o fato de acordo com o seu interesse então para essas pessoas infelizmente não tem jeito que você vai dizer você tem que trabalhar com as pessoas e com as instituições que vão ter algum respeito nesse sentido e os veículos de mídia como a agência Lupa que tem um papel de ser esse fiel da balança ainda não tem infelizmente o peso de uma fake news então assim às vezes o problema já está feito uma acusação que corre uma acusação grave que corre nos algoritmos com muita força para você conseguir uma equação que faça a verdade correr na mesma velocidade é praticamente impossível não tem o mesmo alcance é praticamente impossível e não vai ter eu passei por isso agora comigo mesmo recente conta conta pra gente porque saiu uma nota de uma conversa que a Nida teria tido comigo sobre um um clipe enfim uma coisa desse tipo e aí saíam alguns áudios que não eram pra mim eu sei pra quem era não era pra mim etc só que aí vira uma situação tão grande que não dá pra você desmentir porque ao desmentir você já está alimentando aquela rede então o que eu fiz foi dar uma entrevista pontual para o UOL sobre o assunto ou seja pra essa camada da população que não vai entrar na polêmica e que vai dar o Google pra entender o que aconteceu quando entrar nessa matéria vai ter lá a minha posição pra o resto aquele assunto também morreu em dois dias então então assim o que é que é para a posteridade que é importante registrar quer dizer a verdade tem que ficar registrada pra posteridade história biografia você tem que dar um jeito de deixar registrado o que é a verdade e por isso eu dei essa entrevista especificamente pro UOL e o que vem da confusão das redes vai passar em algum momento esse acho que é um ponto super interessante esse barulho das redes então às vezes a gente é o que você falou você acha que todo mundo está sabendo você acha que esse vai ser o assunto pro resto da vida como na sua experiência aí dá pra gente medir quanto tempo dura uma crise qual o tamanho dela como é que você vai sentindo se essa crise vai se espalhar principalmente quando ela envolve desinformação quando ela envolve discurso de ódio quando ela envolve nesse movimento das redes sociais ou quando é isso sangue frio espera baixar porque vai baixar a maioria das crises a sangue frio espera baixar e não vai mudar a sua vida a maioria delas então você vê acontece muito isso alguma crise com uma frase que um ator disse que alguém falou gente calma que isso vai durar dois dias mas como é que a gente avalia isso acontece uma crise no Twitter monitora-se o Twitter entende como se resolve aquilo ali no Twitter já vou aproveitar porque até alguém fez uma pergunta sobre social listening aproveita e já conta um pouquinho exatamente então você acompanha o Twitter entende o que está acontecendo qual é o tamanho quais são as palavras-chave qual é o caminho que está indo qual é a abordagem e você endereça aquela questão baseada no que está sendo dito no Twitter foi para o Instagram foi para o Stories ou foi para o Feed foi para os Stories vai passar mais rápido foi para o Feed com marcação já começa a ter os comentários você tem que monitorar aqueles comentários em cima dos posts que estão nos feeds falando daquele assunto e tirar a sua própria marcação do Twitter do Instagram e eventualmente até você sair suspender sua conta por um tempo porque a sua presença na rede enquanto a crise está acontecendo por si só já conecta a sua base de seguidores com quem está falando do problema então se você tem 5 milhões de seguidores se você está no Twitter no Instagram nesse momento você está colocando seus 5 milhões de seguidores no assunto então você tira sai do Instagram o tempo sai tira a marcação primeiro depois você sai um pouco depois pode voltar depois de 3 dias para tirar esse assunto tá não resolveram o Twitter não resolveram o Instagram foi para um portal de notícias aí o problema já é um pouco mais sério mas a interlocução também é mais fácil quer dizer se foi para uma home do Globo.com do UOL você já tem um problema ali porque virou uma coisa que veículos de credibilidade entraram no assunto e aí eu faço um parêntese que é um fenômeno de que a polêmica virou notícia né e não deve ser assim a polêmica não é notícia então assim acompanha a polêmica da traição do ator X com a atriz Y ninguém apurou se a traição teve se não teve ouviu ninguém mas simplesmente colocou a polêmica como notícia como é que você vai desmentir uma polêmica a polêmica tá acontecendo mas aquilo não deve ser notícia e a chamada normalmente te coloca nesse lugar do fake news uma chamada como essa é praticamente uma fake news sabe a mais sobre a suposta traição de X com Y cara suposta traição já é traição tipo e já não é notícia e não é notícia né no conceito de notícia né é uma suposta um suposto fato aconteceu não é notícia mas isso vai pra rompe dos portais e aí como é que você vai lidar com isso tem que ser rápido ligar dar uma nota mesmo que você saiba que ele não vai tentar negociar mudar o título mas às vezes não vai mudar o título você vai conseguir no máximo uma nota sua na íntegra no fim da matéria quer dizer a pessoa vai ter que entrar na matéria que já é difícil a pessoa só fica no título descer tudo ler e acreditar em você fora o problema todo de você ter a despesa de ter que pagar alguém ou parar seu dia para fazer todo esse acompanhamento mas aí você foi pra mídia tradicional aí complicou porque pode virar um problema que impacta na sua vida real aí falando de celebridade de cancelamento de contratos de cancelamento de relacionamentos abalados você ter que desmentir outras coisas e eu tô falando nisso todo a partir do ponto de vista de que é uma fake news sim 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 porque se for uma coisa verdadeira você vai ter que lidar com as consequências do que você fez eu tô falando mais exato é diferente entendeu exato acho que essa diferença é muito importante a gente marcar uma coisa é uma crise fabricada por uma desinformação outra é uma crise real e aí a gente entra nessa cultura do cancelamento acho que foi a Raquel Raquel fez uma pergunta aqui cultura do cancelamento como lidar como resolver e aí eu acho que a própria cultura do cancelamento também tem esses dois lugares você tá sendo cancelado por uma opinião sua mesmo ou uma opinião que já mudou como é que você tá vendo essa overdose de cancelamentos eu acho que cancelamento é um fenômeno da rede de aprendizado eu não acho que seja uma coisa perene eu acho que é uma dinâmica da rede dos últimos dois anos e que vem junto com a com a força maior dos grupos identitários que é maravilhoso de uma voz maior pra quem sempre foi oprimido então eu vejo o fenômeno do cancelamento como um todo como uma coisa positiva porque coloca limites em várias vários comportamentos nos obriga principalmente quem é privilegiado quem nunca se preocupou em ser tolhido quem sempre não tá acostumado a ouvir não e ouve agora um não coletivo e pode ser de alguma forma às vezes agressivamente ou afirmativamente tolhido eu acho importante na verdade porque eu acho que cria limite e educa quem nunca foi colocado nessa situação à prova então eu acho bom eu pessoalmente acho também que existe na prática o cancelamento por estilo de vida comportamento que é uma coisa de opinião e que eu acho realmente que se gasta uma energia muito grande com isso quando eu vejo as pessoas gastando pautas e todas discutindo um estilo de vida do outro eu acho que é pessoalmente eu acho um exagero e acho um mecanismo das redes sociais para gerar mais engajamento eu acho que essa pessoa acabou caindo no conto da rede e está ali trabalhando para o Mark Zuckerberg fazer pauta para gerar engajamento e estar trabalhando de graça e muito dinheiro né e ganhando muito dinheiro então eu acho que já tem um lado que é um lado que assim eu não gasto energia discutindo se alguém sei lá furou a quarentena se não furou eu acho que isso é uma coisa que eu não entro muito não gasto minha energia nesse cancelamento nas redes porque eu acho que a rede não é tudo na vida eu posso até parar de falar com a pessoa posso achar a pessoa enfim cortar um negócio mas não vou ficar entrar nessa discussão agora cancelamento quem comentou crime preconceito intolerância coisas que são crimes mesmo assim eu não espero julgamento na verdade aí é cancelamento mesmo assim você não pode ter diversas sobre assédio racismo preconceitos como qualquer tipo isso você não tem é cancelamento na vida não é só nas redes Israel e Mãe Impossível estão perguntando dentro desse assunto da cultura do cancelamento estão perguntando sobre essa cultura também de intolerância nas redes como é que você vê também essa certa intolerância com a opinião do outro porque como a gente sabe também e a gente fala muito sobre isso sobre a questão das bolhas como eu estou dentro da minha bolha qualquer outra coisa que está ali do lado de fora que eu não concordo que não é a minha opinião eu também já quero cancelar você acha que também essa cultura do cancelamento pode trazer muita injustiça ou é mais um ajuste de pêndulo e uma hora ele eu acho que é um ajuste de pêndulo porque assim nos últimos 5, 6 anos o algoritmo foi se sofisticando tanto que as pessoas viviam no mundo esse usuário comum vive cada vez mais na tela olhando para uma tela e sendo impactado somente por coisas que ele gosta e tendo um puto engajamento com o que ele fala ou seja ele acha que todo mundo concorda com ele que tudo que ele fala é certo então isso foi colocando as pessoas para os cantos e as pessoas ficaram com uma visão fantasiosa do mundo em que todo mundo concorda com ele e que ele está certo sempre mas na prática não é assim a convivência numa sociedade pressupõe o diferente pressupõe você esbarrar numa coisa que te causa um estranhamento pressupõe você chegar a consenso quando você vai para a rede social em algum ponto o algoritmo falou gente não existe isso você vai ler só o que você quer os jornais só vão escrever o que você gosta as pessoas vão dar like em tudo o que você fala e você vai viver nesse mundo e o mundo não é assim então as pessoas ficaram mais intolerantes com o diferente porque foram cada vez menos expostas a ele e então é muito difícil mas eu acredito muito na sofisticação tecnológica você acha que as próprias plataformas vão encontrar ali algum eu era reticente a essa utopia da singularidade eu era meio reticente a isso mas eu acho que é o único jeito hoje em dia eu acho que é acreditar que as máquinas vão conseguir fazer esse trabalho para a gente porque elas que criaram enfim de alguma forma estão parte do problema elas vão ser parte da solução porque o funcionamento da psique humana é antigo não é uma programação que você muda e aí agora eu vou entrar em uma outra pergunta que fizeram aqui para a gente que é exatamente sobre a tecnologia como é que você vê em termos de tendências o que você está vendo ali a pergunta era quais são as grandes tendências de rede social mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho desse efeito da tecnologia que a gente falou de haters a gente falou de lovers mas a gente falou de algoritmos a gente não falou por exemplo de robôs e toda essa conversa artificial que às vezes acontece uma crise de imagem uma crise de reputação como é que você separa o que é robô o que é tecnologia o que é artificial dentro do barulho e o que você está vendo daqui em diante ali de novidades tem tiktok agora que está bombando mas imagino que tem outras coisas aí no seu radar eu fico pensando muito no comportamento humano em relação à tecnologia porque eu acho que o tiktok é o que foi o instagram que é o que foi o twitter que é o que foi o orkut que é o que foi enfim eu acho que é só o açúcar da semana aquela coisa que vicia ali aquela novidade que faz eu não acredito eu não sou muito de analisar a tecnologia em si eu não me encanto muito com isso pelo contrário eu vou buscando muito a origem do do como o homem se relaciona com a tecnologia que é muito essencial assim eu espero que a nossa tecnologia humana avance até uma coisa que eu aprendi aqui nos terreiros de candomblé que uma estela fala muito falava muito que é que você não precisa ouvir tudo o que lhe falam além do filtro de falar tem o filtro de ouvir então se alguma se alguma informação alguma conversa alguma história não vai lhe fazer bem ou não vai fazer bem para as pessoas você não precisa brigar com a pessoa você simplesmente não ouvi aquilo então eu acho que a tecnologia humana vai evoluir muito espero para ter uma consciência de como as plataformas funcionam para fazer um filtro maior do que é que é relevante do que não é e as plataformas vão espero acompanhar esse comportamento junto com a singularidade enfim esse avanço tecnológico quântico que vai fazer com que as máquinas realmente consigam pensar melhor por nós e criar esses filtros numa perspectiva humanista mais do que numa perspectiva mercantilista que a gente tem hoje mas acho que é meio utópico mas a gente tem que caminhar para isso mas muito interessante essa ideia do silenciar esse barulho esse outro filtro que a gente tem é bem interessante a Beleza fala que no livro eu cito uma fala dele que ele fala que o grande desafio do nosso tempo hoje não é responder a tudo mas é sim encontrar um espaço de silêncio para que possa surgir o novo e é muito interessante isso se você ficar só as pessoas perguntam a pessoa tem que se posicionar sobre tudo tem que falar sobre tudo tem que opinar sobre tudo eu não falo que não não precisa isso é o que a plataforma quer que você faça para gerar engajamento para gerar dinheiro o grande desafio é achar o espaço de silêncio é você conseguir estar ali nivelando esses impactos que você recebe e criando algo realmente novo original a sua posição sobre uma história porque essa cultura responsiva é é muito letal assim para nós todos e nessa nessa ânsia de responder a muita coisa de responder e se posicionar eu tenho a impressão pelo menos assim alguns números que a gente vê e acompanhando um pouco as redes sociais que as vezes as pessoas nessa ânsia de responder e de dar um posicionamento as vezes eu posto uma foto fake posto uma informação fake e o engajamento com os influenciadores é óbvio é muito grande agora na pandemia estava mostrando que 69% do engajamento com notícias falsas vieram do engajamento com posts de influenciadores e eu me lembro que nas queimadas da Amazônia agora essa onda das teorias da conspiração com o 5G então você acha que tem esse principalmente quem tem uma voz com mais uma voz com mais alcance é um influenciador é uma celebridade a responsabilidade dobra ou triplica aumenta na hora de você postar na hora de você se posicionar deveria né deveria mas eu acho que falta a maioria das pessoas os grandes influenciadores já tem isso já tem já deveriam ter ou não tem porque não ter esse cuidado então assim a gente trabalha com grandes influenciadores a gente discute a semiótica da foto o que vai aparecer quando tem uma dúvida não que seja um grande ponto de discussão mas assim gente essa foto pode dar a impressão de que cara isso aqui talvez dê uma sensação então enfim tem essa consciência desse cuidado mas estou falando de 1% as outras pessoas não tem quando eu falei um pouco a pouco da normatização do uso da rede como se fosse ar como se fosse ar como se fosse dentro de casa não é então assim quanto mais as pessoas tiverem consciência de como esse jogo funciona melhor será para todo mundo porque muita gente cai nas fake news sem saber sem saber onde buscar sem saber se é verdade sem saber o impacto disso sem saber a consciência sabe? não sabe sim então assim não dá também para cobrar isso sabe? mas você acha que essa cobrança também ela está aumentando né? hoje quando uma celebridade posta uma foto fake já a cobrança é muito maior está super aumentando super mas a questão não está nem sempre está no defensor porque isso multiplica né? a cobrança está aumentando as plataformas estão começando a sinalizar o que é o que não é fake tem já ferramentas para isso então acho que é uma evolução sim eu quero crer que isso está está caminhando para frente e essa eu acho que é uma discussão interessante que é principalmente agora por exemplo que o congresso está com um projeto de lei para regular a fake news e eu olho muito para os políticos nesse lugar eles são vítima claro tem vários são vítimas de desinformação mas eles também são agentes de desinformação eu olho para celebridades principalmente nesse mesmo lugar elas são o tempo todo são vítimas da desinformação mas também acabam se tornando agentes tem algum caso Pedro a gente já está aí mais ou menos com o tempinho estamos caminhando mas tem algumas outras perguntas algum caso que você acha que não precisa nem contar o santo pode contar só o milagre que você acha que foi mais emblemático que te tocou foi quando você percebeu o impacto da desinformação na vida de uma pessoa na reputação como é que como é que afeta o nosso dia a dia a gente está falando ao longo dessa maratona sobre os diferentes impactos teve algum caso que te chamou a atenção foi na hora que você viu e falou assim esse negócio é realmente violento cara um exemplo que eu acho que é geral que não é coisa específica é como o engajamento político durante as eleições de celebridades é feito muitas vezes sem consciência do que estão fazendo seja por um lado seja por outro é gente que embarca em hashtag sem saber o que é gente que que posta foto sem saber qual será o impacto daquilo se você olhar o envolvimento dos influenciadores na eleição de 2018 e acompanhar os arrependimentos e o impacto na carreira o impacto na reflexão estou falando isso dos dois lados você vê que que é o melhor exemplo de como você tem que estar preparado para se posicionar e tem que estar sentindo o que está fazendo porque muita gente se arrependeu entrou num barco sem ter noção da responsabilidade que é você se associar a algum tipo de mensagem num momento de calor num momento de algoritmo quente num momento mais importante do país e você está ali sem cuidado espalhando um fake news se engajando numa coisa que você não entende não é nem fake news às vezes você se engajando sem saber o que está fazendo então assim eu acho que as eleições acho que nenhuma eleição será como foi em 2016 nos Estados Unidos e em 2018 no Brasil eu quero crer que isso vai é um avanço queremos queremos mas só é um desejo a gente não sabe mas acho que são melhores exemplos de casca de banana assim olha aí tem duas perguntas nessa linha que é então é melhor não se posicionar politicamente melhor não falar de política o que você acha a política é muito campo minado para quem é uma celebridade ou não tem que falar tem que se posicionar como é que você vê a política e o mundo da celebridade olha eu pessoalmente gosto de quem se posiciona eu valorizo o artista que se posiciona eu realmente acho que o posicionamento político faz parte de um de um arquétipo da pessoa de toda a história acho que é importante no Brasil que a gente vive hoje saber com quem a gente está lidando em termos de de vocação política em termos de orientação humana mesmo em relação a visão de sociedade então acho que é eu gosto eu valorizo mais e acho fundamental que quem tem convicção política se coloque mas eu também conhecendo vários artistas que às vezes foi o que eu estava falando antes não tem uma formação política que não tem um conhecimento político não estão acompanhando seja por qualquer motivo são pessoas como também você tem às vezes um primo um tio que não acompanha que não sabe enfim alienados mesmo eu também acho complicado exigir que a pessoa se manifeste eu posso exigir eu posso exigir qualquer coisa de qualquer pessoa mas eu entendo que às vezes a pessoa não se sinta pronta no processo interno dela para se colocar pelo motivo que seja e ela vai lidar com isso com o fato de não se colocar e as pessoas vão lidar com suas expectativas enfim a vida segue entendeu não vou criminalizar alguém que não se posicione eu posso gostar mais ou menos que alguém que se posicione eu posso lidar com a minha frustração a pessoa vai lidar com a frustração de quem esperava que se posicionasse enfim a gente vai lidar com tudo isso coletivamente e a gente vai ter que lidar com uma obra que começou aqui no meu vizinho pelo jeito não, não se preocupa dá para ouvir agora ótimo olha, a gente está falando de política de campo minado de política e alguém fez uma pergunta que é sobre se você já tinha trabalhado com política se você já trabalhou com política se você gosta de trabalhar com político a pergunta era exatamente qual é a sua relação com política se você trabalha também com crises políticas não trabalho já fui convidado tanto por um lado quanto por outro para trabalhar eu sou uma pessoa progressista fiquei muito tentado a trabalhar em campanhas de esquerda já tive dois convites que foram irrecusáveis mas eu tenho também nos meus outros contratos algumas questões de compliance que eu não posso trabalhar com política então foi uma questão que se resolveu juridicamente que não é nenhuma possibilidade para mim por conta de sociedades enfim outras coisas que eu tenho que eu não posso trabalhar com política em comunicação tem uma vontade muito grande assim no fundo da minha cabeça de fazer isso mas também tem uma vontade absurda de ficar fora disso então então não nunca trabalhei com política não sou militante eu sou engajado não defino mais assim não entro na questão da militância mas sou engajado politicamente com o campo progressista talvez em algum momento eu tenho muita vontade de trabalhar com política pública cultural é um caminho que eu estou indo mas não necessariamente partidária quer dizer acho que não partidária com certeza ótimo então a gente falou a gente falou de políticos a gente falou de indivíduos de celebridades agora eu queria falar um pouco de empresas de marcas você trabalha com várias marcas você acha que o que vale para o indivíduo que a gente está falando de buscar a verdade de ser transparente ao mesmo tempo de se posicionar quando você de fato tem alguma coisa para falar você tem domínio você acha que vale os mesmos cuidados os mesmos princípios para as marcas também para as empresas eu acho que sim eu acho que são entendendo que são dinâmicas diferentes por exemplo se você tem uma empresa que tem 10 mil funcionários e os funcionários algum ou outro funcionário age de uma forma que gere uma crise a empresa tem que ser avaliada pela forma como ela lida com a crise e pela forma como assumem suas responsabilidades na crise e pela forma que trata com quem foi vitimizado pela crise mas não necessariamente pelo uso pelo que aconteceu com o funcionário pelo funcionário fez sabe e a gente está lidando cada vez mais com empresas plataformas que lidam individualmente com cada indivíduo são plataformas de negócios de transações então o princípio é o mesmo a verdade transparência sangue frio e ter uma ação que em base no que você está dizendo o discurso não pode ser vazio mas é uma outra dinâmica porque você está falando de coisas coletivas então são gestões de crise diferentes assim sabe esse movimento por exemplo do Stop Hate for Profit de alguns anunciantes tirando o anúncio do Facebook por exemplo para poder de alguma forma mandar uma mensagem mandar um recado de que não vão patrocinar sites de fake news como é que você viu esse movimento você acha que cada vez mais a gente vai ter marcas também mais políticas nesse sentido de posicionamentos e de alguma forma mais ativistas também? Eu acho que essa história do discurso de ódio é um exemplo da rede se autorregulando porque eu realmente acredito que as empresas eu sei disso colocam dinheiro em mídia programática sem ver onde estão colocando é assim em algum momento se você aprofundar normalmente você consegue fazer você não vai analisar cada site que aquela mídia programática está rodando entendeu? Então a rede dizer olha você colocou dinheiro no lugar errado vai fazer com que as empresas pressionem as plataformas e os vendedores de mídia para dizer olha eu preciso ter um filtro é programática mas eu preciso eu preciso saber onde você está colocando isso entendeu? Porque senão eu estou muito vulnerável aqui essa é uma preocupação que um ano atrás não existia verdade era simplesmente estar comprando um leilão de cliques era eu preciso comprar tantos cliques nesse banner e aí você se vira para colocar esse banner onde for era assim e agora com Sleep Giants a gente fala assim não, peraí é um saco de dinheiro que eu tenho que ter o mínimo de separação do joio do trigo isso vai forçar uma 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 sofisticação desses veículos de mídia com certeza muito bom estamos chegando no fim não quero ser derrubada pelo Instagram queria só lembrar adorei o papo muito bom muito bom muitas perguntas muitos comentários gente super obrigado antes eu queria só lembrar do livro eu mesmo minha selfie muito bom mostra aí para o pessoal e você termina o livro com algumas dicas então eu queria que você terminasse o nosso papo aqui com algumas dicas para o pessoal de como evitar cair numa grande crise e se tornar famoso para um lado negativo ter seus 15 minutos de fama de uma forma negativa a grande dica é uma só é ser quem você é carregar isso como uma bandeira exercer a sua verdade não cair em casca de banana de atalho é algorítmico é ter muita firmeza na sua jornada no seu caminho dar passos seguros para onde você está indo de forma que você se sinta bem com o passo que você está dando mas que esteja indo para frente é um conselho muito mais existencial do que tecnológico mas é isso a gente só segura a onda desse mundo que a gente vive hoje se a gente estiver agarrado com o que a gente é de verdade porque se você tiver dúvida você pode cair em valas algoritmas que não saem nunca mais muito, muito bom muito bom obrigada viu você viu que teve gente pedindo aí um curso um curso que o Pedro Dourinho nas redes cordiais a gente vai providenciar gente vamos marcar sim Pedro, muito obrigada viu eu agradeço obrigada foi ótimo obrigada amanhã quarto dia obrigado a todos amanhã nosso quarto dia vamos falar sobre saúde e desinformação super obrigada gente Pedro mais uma vez obrigadão tchau tchau gente obrigado até logo até mais tchau